Eu ando tão atribulada, Paula, eu nem tive tempo de prestar meus sentimentos com relação à morte da sua irmã. Não precisava, Marion. Eu não fiquei feliz com a morte da Thaís, mas eu também não tô precisando de compaixão. Eu só disse que achei estranho você nunca mais aparecer pra uma visitinha, porque você foi tão prestativa na época do tal do acidente da lancha. O Daniel me disse que você praticamente ia lá em casa todos os dias, e no entanto quem tava lá era a Thaís. É, mas eu não sabia. Mas ninguém percebeu que era a sua irmã que estava no seu lugar, nem o Daniel. É verdade. Ela enganou todo mundo próximo a mim. Mas nós nunca fomos próximas, né, como nós somos agora. Que engraçado. A época em que nós fomos mais próximas não era eu. Eu confesso, sabe, Paula? Eu fiquei muito constrangida em te procurar depois que eu soube tudo que a Thaís fez contra você. Bom, nós éramos amigas. Mas nós éramos amigas antes dela. Eu comentei esses horrores todos. Eu não podia ir lá. Desculpa, Marion. Eu me lembrei. Você realmente foi me visitar, assim, depois que eu voltei. Mas pela sua conversa eu tive a nítida impressão que você achava que estava falando com a Thaís. Que você foi lá pra prevenir a minha irmã da prisão preventiva dela. Mas você não tá insinuando. Não, não. Eu não estou insinuando nada. Eu só estou aqui pensando. Na época em que a Thaís estava se fazendo passar por mim, que ela estava se fazendo de vítima, você nem sabia que era ela e você foi compelida a ser solidária. Que elo vocês tinham, não é? Que amizade instintiva, quase sobrenatural. Será que é coisa de vidas passadas? E, no entanto, você não foi ao enterro da minha irmã. É, mas eu me arrependi muito. Ah, mas eu tive um mal-estar. É uma pena mesmo. Uma gafe social indigna de você. Mas as pessoas podem até pensar que você evitou o enterro pra que elas não lembrassem da sua ligação com a Thaís. Mas se você passou mal, fazer o quê, não é? Estima as melhoras, Marion. Algum problema, Dona Maria? Posso ajudar? Não, não, não. Obrigada, Geraldo. É que quando a gente pensa que se livrou do estorvo, aparece outro idêntico. Me diz que não é verdade o Fred ter visto aquele beijo. Mas o que ele foi fazer naquela boate pra começar a festa era do Matheus? Eu aposto que a nojenta da Fernanda levou ele lá de propósito. Lógico que foi, gente. Ele não podia ter visto. Gente, ele não merece isso. A nossa situação já estava complicada agora, então.